A maioria dessas espécies animais ficaram extintas na América do Nó, é óbvio, né? Imagina um bicho preguiça do tamanho de um elefante. O bicho preguiça do tamanho original dele já é lerdo pra tudo. Imagina o tamanho de um elefante. O bicho pra cruzar, sei lá, 100 metros de distância deve demorar um ano. Como é que um bicho desse se alimenta? Vira alimento dos outros, né? Os felinos e caninos estavam lá a todo vapor, principalmente os felinos. Morreu, velho. Virou alimento, com certeza. Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Estamos de volta hoje com a série sobre o nosso planetinho Urântia. E vamos falar hoje sobre a última grande imigração dos mamíferos. Lembrando, se for a primeira vez que você está aqui, ou se você já acompanha o nosso canal, mas ainda não é inscrito, por favor, clique aqui no botão inscreva-se, para que você possa receber, na hora que você entra ali no YouTube, a notificação dos vídeos novos que nós vamos estar fazendo aqui, para você acompanhar essa história. Nós vamos fazer a narração até o final do livro de Urântia. Narração com explicação. Esse formato está dando muito certo, o pessoal está gostando, deixando o like, está tendo uma boa retenção. Então, significa que, se houver aprovação, vamos continuar com esse formato, ok? Mas, eu preciso que você se inscreva, deixe seu like, para que o YouTube reconheça que esses vídeos são queridos, e que ele possa divulgar ainda mais, para a mensagem de Urântia chegar ainda mais longe. Lembrando também que, caso você queira cooperar com qualquer contia para o nosso canal, gente, é sério, qualquer contia ajuda. Eu estou aqui gravando o celular, porque queimou a memória do meu computador, não tem dinheiro para repor, uma memória aqui razoável para hoje em dia, para você rodar um Photoshop, para você fazer uma imagem melhor, ou para você rodar um programa de edição, está aí, mais ou menos, 150 dólares, aqui, no Brasil, no Panamá, porque, se fosse no Brasil, seria o olho da cara. Então, eu preciso da colaboração de vocês. Qualquer contia que vocês puderem doar mensalmente para o nosso canal, o link está aqui na descrição, o link do Apoia-se. Nos estará ajudando muito, ok? Vamos começar, então, com a narração e explicações esporádicas ali no meio termo. Esta é a época da elevação glacial das terras na América do Norte, na Europa e na Ásia. A terra foi alterada amplamente na sua topografia. As cadeias de montanhas surgiram, as correntes mudaram os seus cursos e os vulcões isolados irromperam em todo o mundo. Há 10 milhões de anos, começou uma idade de vastos depósitos localizados de terra, disseminados nas planícies dos continentes. Mas, a maioria dessas sedimentações foi removida mais tarde. Grande parte da Europa, nessa época, ainda estava sob as águas, incluindo regiões da Inglaterra, Bélgica e França. E o Mar Mediterrâneo cobria grandes áreas do norte da África. Na América do Norte, extensos depósitos se fizeram nas bases das montanhas, nos lagos e nas grandes planícies terrestres. Esses depósitos têm, em média, apenas 60 metros de espessura. São mais ou menos coloridos e neles os fósseis são raros. Dois grandes lagos de água doce existiram na parte oeste da América do Norte. As serras estavam elevando-se. Shasta, Wood e Rainer, creio que seja assim que se fale, estavam iniciando as suas carreiras como montanhas. Mas, só na idade subsequente das geleiras, é que a América do Norte começou o seu deslocamento na direção das profundezas do Atlântico. Vemos aí que o Pangeia continua se expandindo. O nosso planeta ainda não estava na formação definitiva dele como está hoje. Que, na verdade, ainda está em movimento, mas muito pouco, muito pouco mesmo. Porém, aqui, isso foi há quanto tempo? Há 10 milhões de anos atrás. O Pangeia ainda estava se expandindo. Durante um curto espaço de tempo, toda a Terra do Mundo uniu-se novamente, excetuando-se a Austrália e a última grande migração mundial de animais aconteceu. A América do Norte estava ligada tanto à América do Sul quanto à Ásia e havia um intercâmbio livre da fauna animal. Preguiças, tatuos, antílopes e ursos, vindos todos da Ásia, entraram na América do Norte, enquanto os camelos norte-americanos foram para a China. Os rinocerontes migraram para todo o mundo, exceto para a Austrália e para a América do Sul, mas se extinguiram no hemisfério ocidental ao final desse período. Veja que interessante. Quando o livro de Norte já fala que a Terra se uniu de novo, não significa que o Pangeia fechou. É que eles ficam ligados pelos ístimos, pelas pontes de Bering, pelo esteito de Bering, pelo esteito do Panamá e assim por diante. E aí você observa que, antigamente, os camelos eram em grande quantidade na América do Norte. Depois, eles migraram para a Ásia e, creio que, posteriormente, desceram ali para a parte do Mediterrâneo, para a parte da Ásia menor. E também a mesma coisa aconteceu com alguns animais que eram oriundos da Ásia, que hoje foram para... que depois, nessa época, foram para a América do Norte, como, por exemplo, os ursos, que tinham muitos ursos na Ásia e depois migraram para a América do Norte. E eles ficavam nesse lance de migração enquanto tinha aqueles buracos, aquelas pontes de terra para poder fazer migração. É interessante que, depois que esses animais se realocaram, ali permaneceram porque as pontes se encerraram. E, muito tempo depois, a gente ainda consegue observar que esses animais não eram adaptados àquele ponto. Por exemplo, o camelo. O camelo, hoje em dia, ele tem uma certa evolução em que os cílios dele são enormes. Para quê? Para poder proteger das areias. Acredito eu que, enquanto eles existiam na América do Norte, não tinha esse problema. Por quê? Porque não tinha necessidade de se adaptar à quantidade imensa de areia. Mas, depois que eles se locomoveram para a Ásia, principalmente ali para o Oriente Médio, automaticamente, a evolução dele foi se adaptando, melhorando os cílios dele para que pudesse segurar o nível de areia que vem do deserto no olho dele. Interessante, né? Em geral, a vida do período precedente continuou a evoluir e a disseminar-se. A família felina dominou a vida animal e a vida marinha estava quase em compasso de espera. Muitos dos cavalos ainda tinham três dedos, mas os tipos modernos estavam em vias de aparecer. As lhamas e os camelos, parecidos com os girafas, misturavam-se com os cavalos nos pastos das planícies. A girafa apareceu na África, tendo então um pescoço tão comprido quanto agora. Na América do Sul, as preguiças, tatus, tamanduais e o tipo sul-americano de macacos primitivos evoluíram. Antes que os continentes estivessem finalmente isolados, os animais de maior porte, os mastodontes, migraram para todos os lugares, excetuando-se a Austrália. Por isso que você observa, né? A Austrália é o país onde tem os animais mais exclusivos. Tem ali o diabo da Tasmânia, tem o canguru, tem o coala, se não me engano, também só se encontra coala na Austrália, na Austrália, fora outros animais também como insetos. Por quê? Depois que a Austrália se descolou do continente, do grande continente, ela nunca mais teve algum ligamento para que esses animais pudessem migrar. Por esse motivo que tem muitos animais que são exclusivos diretamente da Austrália. E observamos também aqui que, a princípio, eu não sei no continual da história, mas a princípio, a girafa já apareceu e manteve a sua formação desde aquela época. É um tipo de animal que, se evoluiu, evoluiu muito pouco. Por quê? Ela já apareceu na África e na África permaneceu até os dias de hoje. Há 5 milhões de anos, o cavalo atingiu o seu estado atual de evolução. E da América do Norte, ele migrou para todo o mundo. O cavalo, no entanto, havia se tornado extinto no continente da sua origem, muito antes da chegada do Homem Vermelho. O clima estava gradativamente ficando mais frio. As plantas terrestres estavam lentamente migrando para o sul. Você vê, né? Até planta migra. Interessante isso. A princípio, foi o frio crescente no norte que parou com as migrações dos animais para os ístimos do norte. Subsequentemente, essas pontes de terra na América do Norte desfizeram-se. Logo depois, a ligação de terra entre a África e a América do Sul finalmente submergiu. E o hemisfério ocidental ficou isolado. Quase como é hoje. Dessa época em diante, tipos de estilos de vida começaram a desenvolver-se nos hemisférios oriental e ocidental. Pode-se usar o exemplo do próprio camelo. Se restou algum camelo no hemisfério ocidental, ele praticamente evoluiu muito pouco, muito diferente dos que estavam do lado oriental. Que é os que estavam ali na parte do Oriente Médio, como eu falei com vocês, da adaptação para o deserto. E assim, esse intervalo de quase 10 milhões de anos de duração chegou ao final. E não apareceu ainda o ancestral do homem. Essa, em geral, é designada como a época pliocena. Ao final da época precedente, as terras da parte nordeste da América do Norte e do norte da Europa se haviam elevado em uma escala extensa. Na América do Norte, vastas áreas subiam a 9 mil metros de altitude e até mais. Os climas suaves haviam prevalecido anteriormente nessas regiões do norte. E as águas do Ártico estavam todas sujeitas à evaporação e continuaram sem se congelar até quase o final do período glacial. Simultaneamente a essas elevações das terras, as correntes dos oceanos mudaram de direção e os ventos sazonais modificaram as suas direções. Essas condições finalmente geraram uma precipitação quase constante de umidade, vindo do movimento da atmosfera pesadamente saturada sobre os planaltos do norte. A neve começou a cair nessas regiões elevadas e, portanto, frias e continuou caindo até atingir a profundidade de 6 mil metros. As áreas de maior profundidade de neve junto com a altitude determinaram os pontos centrais do fluxo da pressão glacial subsequente. E a idade glacial perdurou, enquanto essa precipitação excessiva continuou a cobrir esses planaltos do norte com um manto enorme de neve que logo se metamorfoseou em um gelo sólido mais movediço. Daí nós vemos que, acredito eu, que foi nessa época, por exemplo, que a Groenlândia finalmente ficou submersa sobre essa camada gigantesca de gelo. É uma montanha praticamente de gelo. São 6 quilômetros de altura de gelo. E depois ela foi se condensando, porém, ficou movediça. Mas ainda foi se condensando, creio eu, que tem muitas partes que ficaram fixas, tendo aí, dando consequência às nossas geleiras do Ártico. Os grandes lençóis de gelo desse período estavam todos localizados nos pontos de elevação dos planaltos, não nas regiões montanhosas, onde são encontrados hoje. A metade das formações glaciais situava-se na América do Norte, um quarto na Eurásia e o outro quarto em locais variados, principalmente na Antártida. A África pouco foi afetada pelo gelo, mas a Austrália foi quase totalmente coberta pela camada antártica de gelo. As regiões do Norte deste mundo experimentaram seis invasões glaciais separadas e distintas e por dezenas de vezes ainda houve avanços e retrocessos ligados à atividade de cada camada individual de gelo. O gelo na América do Norte concentrou-se em duas regiões e mais tarde em três. A Groenlândia ficou coberta e a Islândia completamente enterrada sob o fluxo de gelo. Na Europa em várias épocas o gelo cobriu as ilhas britânicas excetuando a costa ao sul da Inglaterra e espalhou-se pela Europa Oriental até a França. Viu aí o que eu falei com vocês? A Groenlândia ficou completamente coberta nessa época aí. Então creio que dessa época em diante pode ser, não sei, vamos ver se houve descongelamento da Groenlândia. Creio que já não mais, a Islândia se descongelou um pouco, mas a Groenlândia eu acho que continuou. A Islândia até porque nós sabemos que a Islândia é o país que mais tem poços de água fervente, os poços de escaldante que o pessoal usa como banheira térmica ao ar livre. Então deve ser por esse motivo, por ter essa qualidade de ter vários poços escaldantes que ela acabou se descongelando e é ativo até hoje. Há 2 milhões de anos a primeira etapa glacial norte-americana iniciou seu avanço para o sul. A Idade do Gelo estava em formação nessa época e essa invasão glacial consumou-se durante quase um milhão de anos, desde o avanço dos centros de pressão ao norte até a sua retirada. O lençol central de gelo estendeu-se ao sul até o Kansas. Os centros glaciais orientais e ocidentais então não eram tão extensos. você vê você vê que os gelos baixaram porém não chegou ali na parte por exemplo da América central continuava ali focado sempre na América do Norte que hoje nós conhecemos como América do Norte. Há 1 milhão e meio de anos a primeira grande geleira estava em retirada na direção norte. Nesse meio tempo quantidades enormes de neve haviam caído na Groenlândia e na parte nordeste da América do Norte e em breve essa massa de gelo oriental começou a fluir para o sul. Essa foi a segunda invasão do gelo. Essas duas primeiras invasões do gelo não abrangeram a Eurásia. Durante essas épocas iniciais da Idade do Gelo a América do Norte estava repleta de mastodontes mamutes peludos cavalos camelos veados bois almiscarados bisões preguiças da terra castores gigantes tigres dentes de sabre bichos preguiças tão grandes quanto elefantes e muitos grupos de famílias de felinos e caninos contudo dessa idade em diante tiveram toda a sua população reduzida rapidamente pelo frio crescente do período glacial mas para o final da Idade do Gelo a maioria dessas espécies animais ficaram extintas na América do Nó é óbvio imagina um bicho preguiça do tamanho de um elefante o bicho preguiça do tamanho original dele já é lerdo para tudo imagina o tamanho de um elefante o bicho para cruzar sei lá 100 metros de distância deve demorar um ano como é que um bicho desse se alimenta vira alimento dos outros os felinos e caninos estavam lá todo vapor principalmente os felinos morreu virou alimento com certeza a vida na terra e na água livre do gelo mudou pouco em todo o mundo entre as invasões do gelo o clima ficava quase tão suave quanto atualmente talvez um pouco mais quente as geleiras eram afinal fenômenos locais embora se espalhasse cobrindo áreas enormes o clima costumeiro variava consideravelmente entre as épocas de inatividade glacial e os tempos em que enormes icebergs deslizavam desde a costa do Maine e iam até o Atlântico ou escapando pelo Pugitsound não faço ideia do que seja isso chegavam ao Pacífico ou descendo ruidosamente pelos fiordes da Noruega atingiam o Mar do Norte eu estou bolado com esse negócio do bispreguiça até agora mas está vendo como é que o nosso planetinha ele teve várias e várias fusões várias e várias transformações que até o dia de hoje pouco sabíamos e no livro de Urante está dando detalhes existem muitos detalhes aqui que nós vamos ver mais adiante que a ciência começou a descobrir agora e já consta no livro de Urante se você quiser acompanhar e saber que detalhes são esses que eu estou falando se inscreva aqui no canal para que você possa continuar acompanhando nossa série e também não se esqueça de deixar o seu like caso você gostou da história e também se quiser fazer alguma doação para o nosso canal já sabe o link para o apoia-se está aqui na descrição muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo